E agiotas que se aproveitam de pessoas que estão em vulnerabilidade financeira e oferecem empréstimos menos burocráticos a elas. A prática é criminosa e oferece riscos para quem recorre a ela. Este homem que não quis se identificar fez um empréstimo por meio de um agiota, quando passou por apertos financeiros. Em uma das situações, precisou entregar o carro que comprou com o dinheiro emprestado para evitar uma dor de cabeça. Não foi uma situação que precisou de uso de violência, ameaça, nada assim, mas também porque esse risco fica implícito. Muitas pessoas optam por este recurso em razão da facilidade e da ausência de burocracias bancárias. Porém, no Brasil, a prática é crime de usura. Quando há um empréstimo ou comissões que são praticadas no mercado, mediante a prática de juros abusivos. E muitas vezes, situações em que o consumidor ou a pessoa que toma aquele empréstimo, ela não sabe qual a taxa que ela vai pagar ao final. Os alvos dos agiotas são, na maioria, pessoas que estão fragilizadas e desesperadas financeiramente e que não conseguiram outras opções de crédito no mercado. O agiota, se condenado, pode pegar até dois anos de prisão, além do pagamento de multa. Muitas vezes ele é praticado e, juntamente a ele, você tem outros crimes, como o envolvimento de outras pessoas, com associação criminosa, organização criminosa e o extorsão. O que seria extorsão? Aquela pessoa que empresta exige o pagamento mediante violência ou grave ameaça. Agora, graças a Deus, a vida está um pouco mais organizada e a gente não tem nem a necessidade, nem de buscar um banco no momento. Obrigado.